Vejam bem Quem lá vem Dorme à noite ao relento na areia Dorme à noite ao relento no mar Dorme à noite ao relento no mar E se houver uma praça de gente madura E uma estátua E uma estátua de febre a arder Anda alguém pela noite de breu à procura E não há quem lhe queira reler E não há quem lhe queira reler Vejam bem Daquele homem a fraca figura Desbravando os caminhos do pão Desbravando os caminhos do pão E se houver uma praça de gente madura E uma estátua E uma estátua de febre a arder Vejam bem Que não há só revoltas em terra Quando um homem se põe a pensar Quando um homem se põe a pensar Quem lá vem Dorme à noite ao relento na areia Dorme à noite ao relento no mar Dorme à noite ao relento no mar Dorme à noite ao relento no mar Dorme à noite ao relento no mar